Sobre essa vertente do funk, as pessoas falam ousadia, outros falam putaria, outros falam funk sensual, outros falam funk erótico, essa vertente é uma vertente, tá ligado, onde a rapaziada usa pra fazer coreografia as meninas, tá ligado? Se jogam com toda sensualidade e mostram pra gente o que é o efeito do funk na nossa biologia. É isso aí, funk e ousadia. Eu tenho uma ideia na mina, se ela gostaria de me ter, a gata me respondeu o que? Só me tendo para saber, eu balancei aquela roseira, e ela se amarrou de montão, e espalhou na favela, que me ter é muito bom. Vamos lá, vamos lá! Me ter é bom, me ter é muito bom, gata me disse que me ter é muito bom, me ter é bom, me ter é muito bom, a gata me disse que me ter, me ter, me ter, me ter. Atenção meninas, vamos fazer o ensaio das gatinhas, vamos, vamos fazer o ensaio das gatinhas, só aquelas que estão preparadas, hein, só pras preparadas. Vamos lá! Quando eu falo a cachorra, é, quando eu falo a gatinha, como é que é? Quando eu falo a cachorra, que delícia! Quando eu falo a gatinha, então vai! Então cachorra, gatinha, cachorra, gatinha, cachorra, gatinha. Mas quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada. Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada. Essa mina é sinistra, desenrola ajoelhada. Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada. Que delícia, hein? Que delícia, hein? Que delícia, hein? Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem. Peixe atenção, eu não doido é torta, só doido é reta. Se tudo der certo, hoje vai, oh! Se tudo der certo, hoje vai da merda! Oba, 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 oba! No ato de pegar, ela se emocionou. Se fez de distraída, depois agarrou. Ela ficou nervosa, sabe como é. Abri o meu botão, abri o meu fecha-clé. Foi sensacional, o que ela fez. Ela engoliu o meu, foi todo de uma vez. Mamada, ingrata, abalou o negão. Mamada, ingrata, com essa boca de viludo tomou meu coração. Que delícia, que delícia, que delícia. Gato, eu tô me apaixonando, eu tô me apaixonando, aí eu tô me apaixonando. Então mama me olhando.